A Mercedes-Benz estreia no Brasil o seu primeiro carro elétrico. Mercedes inicia a venda do seu primeiro carro elétrico, o Mercedes-Benz EQC. O veículo vem com dois motores elétricos que dispõem de 408 cavalos de potência. A bateria é de ion-nitio instalada na base do veículo. Para promover as vendas do seu primeiro elétrico no país, a Mercedes-Benz oferecerá três anos de garantia e manutenção preventiva gratuita pelo mesmo período. A empresa também estabeleceu parceria com a Enel X, que fornecerá e instalará os carregadores residenciais dos clientes, junto com um pacote de bônus de até um ano de energia grátis para recarregar o veículo. O Mercedes-Benz EQC já está nas revendas com preço de R$ 575 mil.